o salve pessoal começa mais um vídeo aqui vou testar meu time aqui no cartola aqui vamos lá mostrar aqui pelo time pelo ataque vamos lá no ataque ó será o Luiz Soares no ataque e o Roberto Alemanga aqui ó do Curitiba esse será aqui o meu ataque agora meu de campo aqui agora no meio de campo Iago Picasso do Fortaleza Gabriel Menino do Palmeiras Vina do Grêmio esse será o meio de campo agora vamos para a lateral Juninho Cabo Xaba do Bragantino Fábio Santos do Corinthians na lateral agora vamos aqui para a zaga Iago Maidana do América Mineiro e Bruno Mendes do Corinthians aqui na zaga agora agora goleiro Walter do Cuiabá no gol e agora o técnico o Cuca técnico do Corinthians Luiz Soares aqui vai ser o capitão aí meu time ficou escala assim com Walter no gol na lateral Fábio Santos e Júnior Capixaba zaga Maidane Mendes meio de campo Divina Menino Iago Pikachu aí na no ataque Alex Manga e Yuri Alberto e Luiz Soares de Capitão com o técnico Cuca esse é o meu time escalado para para essa rodada do Cartola FC e aí você já escalou seu time para o Cartola FC deixe nos comentários obrigado a todos que assistiu o vídeo aqui obrigado a todos que se inscreve no canal gostou do conteúdo do canal não se inscreva no canal deixe o like é nóis até o próximo vídeo fui